Sabe aquele chapisco que bate quando cai? Que desplaca quando molha? Isso ficou no passado. Com um aditivo A750 Chapisco, você aumenta a impermeabilidade, diminui os tradicionais respingos e proporciona muito mais liga à argamassa. E hoje eu vou mostrar para vocês como que nós fazemos o nosso processo de chapisco nas paredes. Qual que é o elemento do chapisco? Ele é um componente com areia, cimento e um aditivo. Qual que é a finalidade dele? Ponto de ancoragem para a massa de rebolo. Desperdício zero mínimo. Você sabia que o A750 Chapisco não remunciona? E ainda reduz a permeabilidade da argamassa. Aditivo. Com você, da fundação ao acabamento.